A polícia militar apreendeu droga, um revólver calibre .38 e dinheiro do tráfico no bairro Guaruá, em Juiz de Fora. Vamos acompanhar, na tela do alerta. Foi uma denúncia anônima que levou os policiais da 31ª Companhia até o bairro Guarujá, que fica na zona nordeste de Juiz de Fora. Cabo Alexandre, vocês notaram uma pessoa suspeita. O que ela fez assim que ele se tornou a viatura? Bom, nós recebemos uma denúncia anônima, dando conta de que no local haviam dois indivíduos realizando o tráfico de drogas. Com a aproximação da guarnição, eles evadiram o interior de uma residência, pulando o muro, e conseguimos localizar o material aí que segue apreendido. Um revólver, que era de .38, tem munição, parece crack e maconha, uma boa quantidade de dinheiro, eslanelos de tudo para trás na furra. Lágaram para trás, parte do material interior da residência e o restante no meio do mar, no sul da residência. Os autores evadiram, não conseguimos localizar. Os suspeitos fugiram do local. Se você tiver alguma informação sobre essas pessoas, ligue para o 181 ou para o 190. Mais uma vez, drogas aí. Agora, eu nem sabia que tinha esse bairro. Guarujá também aqui, era o Guaruá. Guarujá, né, ele é um bairro novo. É novo esse bairro? Você, Zé, conhece tudo. É novo? Então, tá bom, olha aí, ó. É grana, é tudo aí. É facilidade, infelizmente.